e galera seja bem vindos a mais um vídeo que é o andré e hoje pessoal aqui pra vocês o primeiro vídeo aqui de gta online eu aqui tô jogando no xbox one então será o gta da nova geração beleza eu eu transferi aqui meu personagem do playstation 3 para o meu xbox one sim isso é possível apenas no gta online né também você não pode transferir o seu andamento na campanha para o xbox one mas o seu online você permanece o mesmo mesmo sendo um console de marca diferente né beleza então vamos lá eu dei uma modificada aqui no meu meu personagem né para ficar um pouco mais parecido comigo aqui botei uma camiseta ou bermuda que eu sempre uso né e vamos lá vamos nessa vamos jogar a cara do malo então vamos lá vamos aqui entrar nosso carro aqui vamos dar uma passeada pela cidade eu vou entrar um serviço qualquer aqui só pra mostrar pra vocês o jogo tá bem bonito o jogo tá muito bonito mesmo se você quiser comprar cara compra na game fan e usa o código o código a vfc que você ainda tem cinco por cento de desconto o link tá aqui na descrição do vídeo tá bom você comprando na game fan você economiza muito dinheiro beleza então vamos lá olha só o telefone tá um pouco diferente aqui né lista de serviços beleza vamos fazer esse negocinho aqui pra gente roubar um caminhão de combustível vamos lá então vamos nessa pessoal nunca joguei muito gta online não quando eu jogava o ps 3 é o inclusive eu acho que nem fiz nem as missões secundárias só zerei o jogo mesmo fiz os jogos com as missões da campanha principal mesmo e pronto Aquele caminhão ali que eu tenho que roubar Caramba, ainda tem a polícia ainda pra atrapalhar o negócio Que beleza, né? Eu acho que é mais um negócio Eu saí aqui do caminhão É... Espistar a polícia Aí eu volto pro caminhão Tá aí Vamos lá A vegetação tá bem mais bonita Olha, galera, saca só Se bem que o pessoal disse que no Playstation 4 tá mais bonito ainda, né? Beleza, agora a gente tem que levar esse caminhão aqui Lá pra aquele ponto amarelo O depósito Eu tô pensando em criar um comando aqui Pra a gente aqui do canal Pra gente jogar junto Se bem que eu não sei muito bem como é que funciona tudo não, cara Eu sou bem nobão assim no GTA Online Depois eu vou criar um comando Aí eu mostro aqui pra vocês Eu não sei nem como é que faz aquelas corridas Aquelas corridas massas Sabe que a galera Faz vídeo Umas corridas insanas e tal Muito massa Mas eu não sei nem como é que bota isso no jogo É bem pesadão, né, cara, esse caminhão O jogo tá bem mais bonito Tá bem mais polido, assim Mas também não tá uma diferença Assim, meu Deus Que coisa mais impressionante Mas tá... realmente tá bem bonito Tá bem mais bonito do que na geração passada Não tá igual o trailer Que pelo trailer a gente via, assim, milhares de pessoas nas ruas É... É um monte de... Deixa eu ver... De carro na pista também Rapaz, tem que ter cuidado Senão esse aqui vai sair do... Do engate aqui Tem que ir devagarinho Mas de qualquer forma tá... tá bonito, cara É... eu acho que vale a pena você comprar Você que é fã da série Que... que gosta bastante do... Do GTA Eu acho que vale a pena É pra eu botar onde mesmo? Beleza, aqui Vamos ver aqui quanto a gente ganhou A gente ganhou 15 JP 7900 conto E 1515 De... reputação Beleza, 1215 Beleza, pessoal Então é isso aí, galera O vídeo já ficou por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo Falou E até mais Merda Caramba, galera Oh, rapaz Esse carinha morreu Oh, droga Não, não, não Software Deu Duvido Me